Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje de ofertas pessoal de móveis para cozinha nas casas Bahia espero que gostem das promoções, se gostarem pessoal deixa aquele like e inscreva-se, muito obrigada e vamos ao vídeo vamos começar gente, por essa opção de armário de cozinha da Itatiaia Rose, de 6 portas e uma gaveta pessoal de aço está saindo por R$ 659, exclusivo pessoal no Pix e agora gente, vamos conferir as próximas promoções e agora gente, vamos conferir as próximas R$ 659, exclusivo pessoal no Pix R$ 659, exclusivo pessoal no Pix e se gostam gente, dê essa sorte para acompanhar desse tipo de conteúdo, deixa um like e inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, muito obrigada pessoal e vamos ver as próximas ofertas R$ 659, exclusivo pessoal no Pix 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.